Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forte, esse vídeo é mais um vídeo. Esse daqui é o Valhalla Hills, espero que vocês já tenham que se pronunciar, ele está em português, o que é uma maravilha. E ele é muito semelhante a um joguinho, vamos clicar em... putz, eu não lembro, é Vikings? Sua tribo exi... tá, faz muito tempo que eu não ge... eu comprei ele quando ele estava em... tá, não. É novo mapa, né? Novo mapa. Diferença em vídeo e dificuldade, você agora pode escolher entre o modo clássico e a partida ali. No modo clássico você começa no modo fácil, esse é o progresso, o jogo desbloqueia novos recursos e níveis de dificuldade. Se você estiver procurando verdadeiro, dá uma dica, tá. Modo clássico, o modo clássico ajuda as conquistas no seu progresso, esse jogo cada vez... Tá, eu acho que esse é o modo clássico. Na partida da base... na partida ali, todas as... não, é o modo clássico. Começar a jogar. Esse jogo mudou muito pra quando eu joguei ele, pra quando eu testei ele, mas vamos aprender junto. Esse jogo, ele é muito semelhante, se não uma versão atualizada, de um jogo muito antigo, que eu joguei muito, 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 quando eu era muito pequeno, que é o The Settlers 3. Não é o... eu nunca jogo o 2, nem o 1, e os outros The Settlers são... pra mim são horríveis. É o 3, que é incrível. Tá, vamos... e ele tá em português. Eu não lembro se ele tava em português a última vez que eu joguei. Eu... quando ele lançou, acho que ele tava no LX, no começo do LX, foi quando eu joguei, então faz muito tempo. É, prova seu pai que você é digno para voltar a Valhalla. Conquistando as missões geradas, tá? Sua meta... sua meta é levar seus seguidores à cúpula de Valhalla muitas vezes e reunir on edificando construções e lutando fazendo sacrifícios. Ok. Continuaremos. Mano, se você não conhece, digita no Google The Settlers... The Settlers 3 é idêntico a isso, só que esse aqui é muito mais bonitinho, tá? O que a gente pode fazer? Eu espero... eu espero muito que o jogo me ensine. Recursos, seguintes, estatísticas... Logística, forças armadas... ok. Tutorial. O menu de construções na parte inferior da tela é dividido em construções de produção, transporte e batalha. Abro o menu de construção. É esse, não é? Boa. Construção. A madeira é necessária para quase todos os projetos de construção é criar lenhadores o quanto antes de preferência. Tá, a gente tem que criar lenhadores, ok. Lenhador. É muito importante para construir uma casa e lenhador perto... ok. Vamos colocar ele perto de árvores, né? Porque aqui assim tá bom, né? Boa, vamos lá construir. Tá. Atenção. Todas as construções de produção têm um alcance, ok? Para cada... Se esse local for... Se esse local for verdes, vikings gastam menos... Ah, para cada projeto de construção você deve prestar o seu local de construção. Se esse local for verdes, vikings gastam menos recursos para concluir a construção do que se ela for amarelo, laranja ou vermelho. Caraca! Eu não sabia disso no The Setters. Normalmente é a mesma mecânica, mas lá eles não explicavam. Portais. Seus vikings descobriram um portal. Espera-se... Leve a... Espera-se que leve a... Bifrost. Não sei como se é isso. A lendária ponte e arco-íris que pode transportá-los a Asgard. No entanto, a maioria dos casos dos habitantes do submundo guardam os portais. Assim que você abre um portal, eles podem invadir seu mundo e atacar sua aldeia. Defenda-se ou acalme as forças das trevas com oferendas e sacrifícios. Muitas vezes o segundo caso. Vixe, tá. Então, a maioria das vezes a gente vai ter que dar alguma coisa em sacrifício. Será que a gente sacrifica um vikingzinho? Agora, abre o local para começar a próxima missão. As forças do mal ainda estão dormindo e não atacarão os vikings dessa vez. Abra o portal. Tá. Portal aberto. É para o seu abismo, portal. Ah, tá. Esse é o tutorial. Eu imaginei que isso ia acabar. Ok. Agora a gente consegue abrir o portal. Já é. Seus vikings demonstram considerável coragem e adquiriram um monte de honra com todos os seus feitos. Ok. Diversão. Vamos para a próxima missão. Ok. Esse foi um tutorialzinho bem básico. Ah, tá. Não acabou ainda. Ok. Começa agora a próxima missão. Entrar no portal. Ok. A gente vai para a próxima. Acabou sim. Ok. Muito simples. Vamos começar a próxima missão logo porque... Acho que foi só o tutorial. Meu Deus, tá carregando mó rápido. Não carregava tão rápido assim antes. Ok. Vamos ver o que nós temos que fazer. Olha, todos eles caem de cara no chão. Achei você. A primeira transição por portal foi moleza, mas os guardiões dos portais ficam mais fortes e tornam-se mais agressivos conforme o jogo progride. Para treinar os soldados para lutar contra os guardiões precisa de acampamentos militares ou do exército. Uma alternativa é acalmar os guardiões com altares e sacrifícios. Assim você abre o caminho através do portal de forma pacífica. Ok. Entendi. Entendi. Tá. Produção. Lenhador. Primeiro passo, né? Ok. Peixaria. Os pescadores oferecem, tá? Necessidades básicas. Seus vikings trabalharão muito por você, a menos que sejam com fome e cansados ou estejam a fim de trocar gentilezas com o amigo. Hum... Trocar gentilezas. Sei. Geralmente eles se satisfazem com essas necessidades sem sua ajuda. Porém, você deve fornecer para que eles tenham todas as provisões de que precisam, pois assim serão trabalhadores muito mais eficientes. Se desperdiçarem tempo demais coletando frutinhas ou se acostumando nas árvores para dormir, as coisas não estarão nem perto de tão boas quanto de inverno estará ok. Propósito. Eles não interrompem o trabalho nem para tirar a água do joelho. Tá. Ferramenteira. É obrigatório construir ferramenteira. Lez, produtos e ferramentas. Não. Logística. Tenda. A gente tem que construir tenda, né? Eles aumentam o máximo de vikings do magro. Os vikings do abrigado dormem debaixo das árvores. Construir dormitórios. Boa. A gente tem que construir dormitórios. Aumenta a quantidade de vikings sobre o seu comando. Os trabalhadores também recuperam mais depressa. Se puderem ir para casa ou uma vida. Ok. Tenda. Vamos construir uma tenda aqui também. O que mais podemos fazer? Altar. Diminuir a fúria dos guardas do portal princípio com oferendas. Ok. Acapamento militar. E é isso. O que temos aqui? Recursos. Tá. São nossas conquistas. Estatísticas. Ok. Eu não posso, tipo, mexer eles. Tá vendo? Ele já construiu o alinhador. Under construction. Tá construindo ainda. Deixa eu ver as opções aqui rapidamente. Tá. Tá tudo aqui. Ok. Essa ferramenta é produzida no ferramenteiro. Ok. Já tem. Tem que construir o dormitório. O nosso coiso. Tá. O nosso próximo. Ah. Já tem um. Tem um tenda aqui. O que mais podemos fazer? Peixaria, alinhador, ferramenteiro. Calma. Vamos deixar ele terminar. Termina logo, velho. Ele terminou já, não terminou? Boa. Divisicudo. Pode ser uma boa ideia desativar as construções dos trabalhadores para parar a produção. Ok? A gente pode desativar as construções. Ok. Entendi. Como que as árvores faltam? A gente não tem ninguém para plantar árvore? Pode pedir para ele pegar a frutinha? Não. Eles só pegam, eu acho. Ok. Vamos fazer mais tenda. Tenda. Preciso de tendas. Eles precisam dormir, velho. Boa. Construir mais uma tenda aqui. Tá. A gente tem que chegar no portal aqui, ó. Então, se eu não me engano, a gente tem que ir construindo até chegar, até ter área para chegar aqui perto. Tá vendo? Até ter alguma construção que pegue aqui perto, se eu não me engano. Produtos. Eu não sei se a gente... Eu não sei se... É, isso é tudo que a gente tem, né? Portal. Esse portal está trancado e ainda não pode ser aberto. É necessário aproximar o viking dele para desbloqueá-lo. Tá vendo? É isso mesmo. Ele tem que ir construindo coisas até chegar ali. Ih, falta ferramenta, será? Tá. Deixa eles construírem a tenda ali. Vamos fazer colocar um ferramenteiro também. Ferramenteiro. Para ele realizar o seu trabalho, ele precisa fermentar. Não se esqueça. O ferramenteiro só pode começar a trabalhar ali e coletar recursos se solicitado. Ok. Construir bem para frente. A gente pode construir em qualquer lugar? Sério, isso? A gente pode colocar em qualquer lugar? Vamos colocar aqui. Tenho medo de chegar no portal e começar a sair criatura e atacar aqui. Então... Não é muito bom. Vamos ver eles, como eles são bonitinhos. Olha, tem uma viking. Tem uma mulher. Christine. Ah, eles têm nome. Honra, apetite e cansaço. Sem função, com tédio. Brincadeira, hein? Vai construir. Ajuda o cara a construir. Olha que bonitinhos eles, mano. Todos trabalhando. Eita. Coelho. Eu não sei se... Acho que eu não posso mandar eles fazerem algo. Não posso. Provisões dos vikings barra portal inicial. Sua oferta de vikings depende do tamanho do mapa e é limitada. Além disso, o número de vikings que caem do céu é proporcionar a quantidade de dormitórios. Se o limite de população não foi alcançado e você estiver construindo dormitórios ou bastante, os vikings chegarão assim que houver trabalho. Se não houver trabalho a fazer, você pode solicitar novos vikings manualmente. Ah, tá o que a gente solicita pelo portal. Calma. Deixa eles vindo. Por enquanto, tá de boa. Tá de boa. Peixaria. Pescadores e caçadores. Os pescadores e os caçadores de garantir o resultado. Posições sempre os pescadores perto d'água e os caçadores no lugar onde haja animais de carro. Cuidaram para não esgotar a vida selvagem nas florestas. Os animais se reproduzem com o tempo. Mas se você caçar e matar todos, o ecossistema não será capaz de se regenerar. Hum, importante saber disso. Ok, vamos colocar aqui. Acho que é o melhor. Caraca, a peixaria é gigante, mano. Eu gosto de ver o processo deles construindo. Tem muita pouca... Pô, podia um... Eu não sei se tem recursos. No The Cetters, que eu como que seja, eu achei uma grande base desse jogo, tinha como você aumentar. Então, por exemplo. Não sei se a gente já tem acesso a isso porque a gente está no tutorial. Por exemplo. Eu quero que 30% dos meus Vikings sejam focados em construção. Os outros 30% carreguem coisas e os outros 30% eram coisas por aí, entendeu? Eu não sei se isso tem aqui. Eu não aparenta que tenha. Boa! Machado 5. Machado 5 é produzido... Eu não sei se... Tá. Vara de pescar. Talvez a gente precise de uma vara de pescar, hein? Solistar... Ah! Solistar carregador. Selecionar viking. Ah! Vamos fazer uma vara de pescar. Ele precisa de pedra, pedreira, cor... Nossa, precisa de muita coisa, velho. A gente nem tem isso. O que mais a gente pode fazer? Cadê os... Altar? Eu tenho pedra. Ele não... O jogo não me ensinou ainda a coletar a pedra. Será que a gente pode construir o altar de sacrifício? Em vez de atacar com os guardiões, você pode usar o ataque de... No ataque de sacrifício, você ainda pode preparar magias. Depois de carregar uma magia, é possível usar através do inventário. Ok. Para executar o sacrifício, ok. Entendi. Onde que a gente pode estar? Eu quero fazer aqui. Ah, a gente só pode fazer na área verde, tá? Entendi. Ok. Vamos fazer aqui para frente, né? Não, é muito... É muito da hora, velho. Sério. Eu joguei muito. Se vocês... Muda... Aí. Trequinho de gravação. Ok. Tô mudando... Tô mudando o trequinho de gravação da... Do canto. Tava exibindo... Tapando as coisas. Tá. Tem todas as notificações. Ok. Vamos construir o altar de sacrifício. A gente pode mandar mais, ó. Solicitar carregador. Recurso. Eu tenho pedra? Eu nem sei se eu tenho pedra, velho. O jogo não me ensinou a ter pedra. Eu tenho sim, ó. Tá aqui, ó. Vamos construir uma tenda bem aqui perto também. Pra a gente já poder acessar ali o portal. Bora. Tô botando todo mundo pra trabalhar. Ó, boa. Tá vendo? Conforme o tempo, como o que o jogo falou. Conforme você tem tendas, tipo, você vai aumentando o total de população que você aguenta. Que mostra aqui, ó. Vikings solicitados. Quantidade máxima de Vikings. Pode ter 18. Então, conforme tiver muita gente trabalhando. Tipo, eu solicitei todo mundo que eu tinha pra carregar. E parece que caiu mais dois. Tá vendo? Aqui, ó. Ok. Olha, ele tá fazendo. O carinha já tá pescando. Não sei se ele tá pescando. Selecionar viking. Aqui é a vida. Eu queria muito ver ele pescando. Tá, ele já produziu. Ok. Fico feliz de ter produzido. Christian é que tá aqui. Selecionar viking. O que você tá fazendo, Moeia? Você tem que pescar. Ah, eu acho que não tinha uma vara de pescar. Tinha, tá vendo? Eu não tinha. Essa ferramenta é produzida no ferramenteiro. Tá. Eu imaginei que a gente não ia ter uma. Ok. Ah, agora ela pode pescar. Portal aberto. É possível abrir esse portal. Antes de abrir... Deixa eu ver como funciona esse treco. As guardas de gelo estão sempre dispostas a deter os intrusos com suas lâminas. Fazer oferenda. A gente oferece um viking, sério mesmo? Calma, vamos abrir então. Já que já tá construído. Portal aberto. Você abriu o portal Avanhaula. Prepare-se, pois em breve os guardiões do portal tentarão impedir os vikings de atravessar o portal. Proteja o portal inicial na aldeia a todo custo. É, eu imaginei. Vixe, Maria. Calma, fazer oferenda. Não pode mais ser acalmado. Ferrou. Meu Deus, eu não sabia. Eu não sabia. Fecha o portal. Meu Deus, a gente vai perder. Caraca, eu não sabia que tinha que fazer oferenda antes. Tá, acampamento militar. Não sei, mas constrói. Bora. Tá, ok. Ele tá de boa. Ele tá de boa. Ele não tá... Ok. Cura os vikings, tá. Gasta peixe, não. Eu não sei por que que serve o machado, mas faz um. Eu não sei se é pra guerra ou pra cortar a árvore. Tá, ele tá atacando a minha tenda ali, mas não tem problema. Se ele continuar só ali, tá de boa. Ok, ele quebrou. Guarda de gelo. Guarda de gelo, se você me botar. Já li isso. Que ele quebrou, tudo bem. Meu Deus, contou notificação, velho. Bora, gente. Como que eu recruto gente, mano? Aqui. O arsenal fabrica essa árvore. O ferramenteiro também fabrica machado simples. Bora, ferramente... Não, 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 não mata ele, não. O que que você tá fazendo? Corre, cara. Sai daí, vai pra lá. Meu Deus, fica quieto lá. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar recurso ou ele só fugiu mesmo? O local de... Ah, mano. Eu não vou conseguir, velho. Tem que fazer outro. Eu não tô acreditando, velho. Que eu abri o portal antes e não pode isso. Sacanagem. O jogo não me avisou. Se avisou, eu não li. Ferramenteiro. Putz, mano. Meu Deus. Calma. Constrói longe daquele bicho. Sacanagem. Porque ele ataca um pouquinho e volta. Ataca um pouquinho e volta. Eu nem sei se isso tem um recurso, velho. Talvez eu tô torrando os recursos tudo à toa. Pô, cai viking aí. Agora tá pescando. Tá meio... Meio errado esse seu jeito de pescar, hein. Ok. Deixa ele destruindo coisas ali. Bom que meus vikings estão consertando. Então ele só não pode voltar. Corre. O louco, ela tá batendo. Mano, ele tem mil pontos de vida, velho. Na porrada ela não vai conseguir nunca. Caraca, ela tá enfrentando o cara no soco, mano. Tirou 100 de vida. De alguma coisa. Bora, faz um logo, pelo amor de Deus. Bora, faz um, pelo amor de Deus. Carrega, não sei o que que precisa. Fiquem aí de carregador. Mano, os vikings estão batendo no soco, velho. Pelo menos eles são inteligentes e quando eles estão com pouca vida eles saem, né. Ou esse cara foi herói que salvou ela. Porque eu não sei... Isso! Boa, gente. Boa. Pega. Bate nele. Bate nele. Ele vai morrer. Eu tenho fé. Segurem ele aí enquanto a gente faz uma ferramenta. Ele ainda tá sem, velho. Eu não sei se a gente tem um recurso pra fazer, mano. Vixe. O cara tá comendo. Quem é o ferramenteiro daqui, velho? Ferramenteiro. Selecionar viking. Ele tá pegando coisa e deixando coisa, sei lá. Ela vai acabar morrendo, velho. Ela dormiu. Tá. Gente, já consegui. Calma, eu tenho fé. Tá, ele fez o martelo simples. Não, ele tá fazendo. Ele tá fazendo ainda, creio eu. Amigos, tem que acelerar o processo aí. Acelera. É um martelo simples, amiga. Só uma pedra e uma varetinha. Mais nada. Isso. Faz que ele tá esperando ali um ano ali com um martelinho de nada. Eu nem sei se ele vai solar aquele bicho. Eu não tenho ideia. Boa. Ela terminou o machado. Ela terminou. Ela botou o machado sei lá onde. Isso. Eu não consigo mover ele. Defende a vila. Como é que eu faço pra ele atacar? Como é que eu faço pra ele atacar? Ele só atacando ali. Bora. Selecionar viking. Ele tá ali já. Quanto que ele tira? Cinquenta. Boa. Bora. Caraca, eles são muito bons. Ele, mano, ele feita os caras no soco. É a mesma arma que ele tem, tá? É idêntico a ele. Ele tem mil pontos de vida também? Tem mil. É a mesma coisa que fosse o outro viking. Boa. Você é muito... Meu Deus, velho. Bodivar. Sargento. Sargento Bodivar. Não é qualquer um, não. Boa. Agora já era. Entra no portal. EG. Mano, uma coisa tão simples que eu demorei um ano pra fazer. Mas tudo bem. Estamos aprendendo. Vamos dar o começar da próxima missão, mas... Deixa eu só... Salvar. Ah, eu lembro que quando eu joguei eu parei dessa fase. Eu não passei disso. Quer dizer, eu não continuo de salvar e sair. Ok. Então é isso. Se vocês quiserem mais, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. É muito importante. Principalmente se você quiser, porque eu continuo mais. Deixe seu like. É de extrema importância. Se inscreva caso você não seja inscrito. Deixem sugestões de jogos aí. O que vocês queiram que eu jogue. Deixem aí nos comentários. Eu tô fazendo live quase todo dia lá na Twitch TV. Sempre começo depois das 8 da noite. Beleza? Então clica aí. É o primeiro link na descrição. É twitch.tv. Clica no coraçãozinho lá. Segue a live lá. E ativa as notificações. Para sempre que eu estiver online. Você ser avisado. Me siga no Twitter também. Porque sempre que eu começo live. Ideias. Eu sempre tô conversando lá pelo Twitter. Então me siga no Twitter. É forcexds também. Assim como tudo do canal. Ou tem o link aí na descrição. Se ficar na descrição vai ficar mais fácil. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Olha, eu falo até o próximo vídeo.